3 mil homens das Forças Armadas vão atuar no combate a crimes ambientais na Amazônia Legal até o dia 31 de agosto. As Forças Armadas ficam até o final de agosto na Amazônia Legal para ajudar no combate a crimes ambientais, como desmatamento e queimadas ilegais. Os profissionais vão atuar em terras indígenas, unidades de conservação e demais áreas sob propriedade ou posse da União em municípios de Mato Grosso, Amazonas, Pará e Rondônia. O vice-presidente Hamilton Mourão e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal detalha os objetivos dessa missão, batizada Operação Samaúma. A gente tem que chegar ao final do mês de julho com uma redução de uns mil quilômetros quadrados de desmatamento. Esse é o nosso objetivo, bem claro. É um objetivo factível. E a partir daí inicia a temporada do fogo e que nós também temos que impedir. O ministro do Meio Ambiente já contratou mais mil brigadistas, então ele está com um efetivo de 3.200 brigadistas para combater eventuais queimadas que surjam. De acordo com o vice-presidente Hamilton Mourão, cerca de 3 mil militares estarão diariamente em campo junto às forças de segurança locais e órgãos ambientais na preservação e repreensão aos crimes. O emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem foi autorizado em 28 de junho pelo presidente Jair Bolsonaro. O emprego das Forças Armadas para garantia da lei e 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 da lei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.